Muito bem amigos ouvintes da Rádio Jaraguá, TV Jacobina, estamos aqui ao vivo, neste momento tendo a oportunidade de falar com Sandro Magalhães, vice-presidente do grupo Iamana e agora trazendo essa novidade para a Jacobina. Anunciamos em nossa programação a chegada da incorporação dessa nova empresa, trouxe uma preocupação para a população de Jacobina através da nossa emissora, mas aqui hoje, através desse encontro, a gente pôde tomar conhecimento e nesse momento peço ao Sandro que também transfira para a população de Jacobina, para os nossos ouvintes, o que representa a chegada desse novo grupo empresarial controlando a mineradora Iamana. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de tranquilizar todos, porque essa é uma mudança para melhor, é um grupo, a Goldfields é uma das maiores empresas de mineração de ouro no mundo e com essa compra, com essa aquisição da Iamana, ela passa a ser a quarta maior. Então, se a gente tem uma empresa que tem planos futuros de crescimento, de continuar crescendo, e a Iamana também, antes de ser adquirida pela Goldfields, também tinha esse projeto. Então, é momento de comemorar. A população não precisa ter nenhum tipo de preocupação, os colaboradores, os nossos parceiros dos projetos sociais, a imprensa, ninguém precisa se preocupar. O momento agora é de comemoração, porque, como eu comentei hoje no nosso evento, os valores da Goldfields são iguais aos valores da Iamana, ou seja, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar do social, ter uma agenda da responsabilidade humanitária, abrir as portas para a diversidade, dar oportunidade a todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, opção sexual. Então, essa é a nossa agenda que vai continuar, ok? A Iamana trata uma relação muito próxima com a comunidade, em mais de dezenas de projetos. Recentemente, dentro do pico da pandemia, ela traz uma responsabilidade social enorme quando ela passa também a produzir essa ajuda dentro desse contexto de saúde pública, com equipamentos, trazendo um aparato para o Hospital Regional Vicentina Goulart. E tem uma das questões que foi, inclusive, colocada dentro do texto de apresentação, na justificativa imprensa, de um dos pilares da Iamana, e que também está em consonância com essa nova empresa, que é o ESG. O que isso representa para que a gente possa passar para a comunidade a nível de permanência dentro desse pilar, que é o mesmo pilar praticado pela Iamana? Bom, antes de entrar exatamente na sua pergunta, né, só eu gostaria de dar uma visão do que é o ESG, para quem não conhece ainda. Ele se trata de uma sigla, né, que foi inicialmente comentada, né, lá na reunião das Nações Unidas, e que até então ela teve a sua evolução um pouco lenta, até que uma empresa que é a maior administradora de ativos no mundo, chamada BlackRock, o executivo fez uma carta dizendo para as empresas, olha, cuidar de meio ambiente, cuidar de social, e ter uma governança, né, que é você garantir que o dinheiro da empresa, que a estratégia da empresa, ela vai ser bem empregada, né, dá segurança ao acionista e à sociedade. Ele escreveu na carta dizendo que isso era importante. Então, se a maior administradora de ativos no mundo está falando que é importante, isso chamou a atenção do mercado, né. Então, inicialmente, começou a ganhar espaço essa agenda de forma muito tímida, e hoje em dia, como eu falei no evento, não existe você se manter no mercado se você não extrapolar dos portões da sua empresa e cuidar da sociedade que está fora dessa empresa, do seu meio ambiente, e ser sensível às questões sociais, né. O SG, ele busca com que as empresas tenham essa agenda também. No caso da Yamana e da Goldfields, antes de existir essa sigla, né, a Yamana, ela iniciou em 2003, a Goldfields em 1998, e ela já fazia tudo isso. Então, veja o quão é alinhado, né, as duas empresas nesse sentido. E a população de Jacobina, ela sabe o que é SG, ela pode não conhecer a sigla, né, mas ela sabe que a JMC sempre foi responsável com as questões ambientais, ela tem uma cartela de programas sociais absurdamente grandes, né, e ela tem também, ela é reconhecida no mercado como uma empresa que visa pelas boas práticas de governança, né, de fazer com que a grande estratégia da empresa, ela venha permeando por todas as áreas da empresa, ter segurança a quem investe e faça com que também essa agenda, né, social e de meio ambiente, ela realmente seja executada na prática. Então, basicamente é isso. Bom, o que é que poderia mudar só para melhor? Essa é a segurança que a gente tem, porque é uma empresa que tem isso inserido no modelo de negócio, né. Quando a gente faz o orçamento todo ano para o orçamento de custo, nós reservamos uma verba para essa questão. Então, uma coisa é você falar, divulgar e fazer marketing, né. Você não vai ver o nome da Goldfield ou da Yamana como algumas empresas, né, sem falar crítica, mas não é o marketing que nos move, são as ações reais no campo, ajudando aquela pessoa que precisa. Isso é que a gente fala aqui, por isso que a gente fala que é o nosso modelo de negócio, né. Como, por exemplo, o seminário de parceria, né. Não há um projeto que possa representar melhor a questão do desenvolvimento social, porque é um projeto que busca entender a... Como que eu posso falar? A vocação, né, das comunidades e ela aí busca apoiar em cima disso. Por exemplo, se a vocação é a agricultura, você está de prova que já foi doado, ceifadeiras, tratou, tudo isso. Uma outra comunidade que tem uma vocação de fábrica de sabão, nós apoiamos com toda a aparelhagem e a instrução. Então, é mais do que doar. É fomentar o desenvolvimento para que cada vez essas comunidades possam caminhar com a própria perna, né. O Sandro, me permita fazer um adendo a essa questão. Hoje, após esse anúncio que a gente fez tanto na Rádio Jaraguá com a TV Jacobina, e observando essa situação do seminário de parcerias, entrou lá um ouvinte justamente com a colocação, com o sentimento de gratidão. Foi o relato da poetisa Menita Montenegro, relatando todo o trabalho de parceria, de incentivo à arte e à cultura, e que ela foi beneficiada da importância que a empresa via exatamente de poder proliferar para pessoas que não tinham esse acesso à leitura poder fazer desse ponto de cultura um espaço de leitura bacana. Inclusive, ela citou o objetivo da Casa Yamana, que era justamente com esse objetivo de abrir espaço para a leitura das pessoas. E é esse sentimento de gratidão que está ficando aí no coração das pessoas com relação a todo o trabalho desenvolvido pela Yamana. E a preocupação era exatamente essa. E com essa nova empresa, como é que vai ser? Essa parceria vai continuar? Como é que fica, então? Só para a gente finalizar, que eu sei que você está com muita gente ainda para conversar, e a gente vai tentar também pegar alguns dos participantes aqui nesse encontro. Olha, certamente que toda iniciativa que é boa para a coletividade, todas as duas empresas sempre apoiou. E agora com a Goldfields não vai ser diferente. A gente entende que a cultura tem transformado a vida de muitas pessoas, tem tirado muitas pessoas, muitas crianças e jovens da situação de vulnerabilidade social. E a Minita é uma grande parceira nossa, é um patrimônio de Jacobina, no qual a gente tem o maior orgulho de ter apoiado e continuar apoiando. Então, eu acho que os artistas, as pessoas ligadas à cultura de Jacobina, podem ter certeza que não serão desamparadas. Esses apoios irão continuar, isso está na nossa gente, isso está na nossa pauta, isso está nos nossos valores. E eu, como cidadão jacobinense, sou talvez o mais interessado que isso continua. Então, não é uma coisa só de um programa de empresa. Isso tem a ver também com a importância que a cidade tem para a gente e a atenção que a gente precisa dar a todas essas pessoas. Então, também fiquem tranquilos quanto a essa questão. Se a cultura é boa para a coletividade, a gente vai apoiar sempre. Essa era a minha última pergunta, falar desse seu sentimento como cidadão jacobinense. Mas você já explicou, deixa então agora... É um sentimento de paixão, né? Porque antes eu dizia que era jacobinense de coração, né? Hoje eu sou cidadão jacobinense. Então, a gente enche o peito para falar isso com muito orgulho. Isso, Sandro. A Rádio Jaraguá e também a TV Jacobina, sempre agradecida com a participação, com a informação, a linha direta que a Iamana sempre faz com a gente, deixando o nosso ouvinte sempre muito bem informado das ações aplicadas pela mineradora e, principalmente, nessa ação envolvendo as comunidades. Deixar aqui sempre o nosso espaço aberto a vocês, agora com a nova empresa. Sejam sempre bem-vindos à Rádio Jaraguá e TV Jacobina. A gente só agradece, né? Mais uma vez pelo apoio. A gente passou uma noite hoje muito inspiradora, né? Com todos os depoimentos de todos vocês. Então, a gente se orgulha muito de fazer parte de uma sociedade onde tem uma imprensa séria, né? Que realmente não fica só na posição de informar, mas de estar completamente inserido nas questões sociais, ajudando, né? Nos ajudando a apoiar a comunidade em geral. Muito obrigado, Sandro. Nós é que agradecemos. Rádio Jaraguá, gospel FM, TV Jacobina. Já, já, seguindo com outros comentários aqui nessa noite belíssima em Jacobina, que é o encontro da Yamana, comemorando o dia da imprensa. Tchau, 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 tchau.